Fala, galera! Mais um tutorial aqui para vocês para utilizar o multibroker do Trade Map, dessa vez com a Mercado Bitcoin, para que você possa negociar as suas criptomoedas. Bom, é bem simples para você, investidor, fazer essa integração, né? Então, para que você, pelo próprio Trade Map, consiga ter ali a Mercado Bitcoin vinculada para conseguir comprar e vender as suas criptomoedas preferidas. Para que você possa fazer isso, você precisa vir aqui no Trade Map. Quando você clica no Trade Map, aqui na própria versão web mesmo, você vem em configurações, tem as corretoras que já estão autenticadas e você pode selecionar aqui as corretoras que ainda não estão. Então, você coloca aqui a Mercado Bitcoin, por exemplo, e ele vai te pedir duas informações, o identificador e um segredo. Ou seja, você vai ter que fazer essa integração. Esses são os dois dados que você precisa pegar no Mercado Bitcoin. Então, eu estou aqui na minha conta da Mercado Bitcoin e para você vincular, é só você vir aqui onde está o seu nome e você clica aqui em aplicativos e integrações. Então, você clica aqui em chaves de API de negociação, você vai clicar aqui em gerenciar e você vai criar uma nova chave de autenticação. Então, você pode colocar o nome aqui, por exemplo, Trade Map. Dá um criar nova e ela foi criada com sucesso. Para você acessar essa chave, você tem que entrar aqui na sua lista de chaves e tem que colocar o seu PIN. Uma vez que você inseriu o seu PIN de segurança, vai aparecer aqui as chaves para que você possa fazer a integração. Caso você não saiba ou não se lembre qual é o PIN, você pode solicitar isso dentro do site da própria Mercado Bitcoin. Então, você vai pegar aqui os dados, tá? Você vai pegar aqui esse identificador, inicialmente. Vai vir aqui na Trade Map e você cola ele. Você vem aqui e volta e pega o segredo agora. Vai estar aparecendo para você esmaecido, exatamente porque a chave da integração com a minha conta, vocês não precisam saber, mas vocês pegam e colam isso, tá? Então, pega o identificador, coloca no Trade Map, pega o segredo e coloca no Trade Map também. Assim que você vai dar o enviar, ele apareceu aqui sucesso. Ou seja, o Mercado Bitcoin está vinculado para que você consiga mandar aí ordens de compra e de venda. Para que essa integração surta efeito, é interessante você fechar o aplicativo, se você estiver configurando o celular, ou você deslogar da web, logar novamente, que você vem aqui em alguma lista que você tenha de ativos, clica no botão negociar e já vai aparecer aqui a Mercado Bitcoin vinculada para que você consiga mandar aqui ordens de compra e de venda e comprar as suas criptomoedas preferidas. Bom, se curtiu esse tutorial, deixe aqui no campo de comentários o seu feedback e, claro, deixa um like nesse vídeo se ele te agregou valor e se inscreva aqui no canal do Trade Map.